De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, há mais de 29 mil casos de furtos e mais de 16 mil casos de roubo no Estado somente no primeiro trimestre de 2019. Para evitar situações como estas, as pessoas têm optado por realizar cursos de defesa pessoal e ciência da proteção. E a presença feminina nessas áreas já é uma realidade. Defesa pessoal, de modo geral, o que tu aprende é isso, autodefesa. Tu aprende a se defender. A ciência da proteção vai muito além. É todo o contexto de proteção. Então tu aprende a proteger terceiros, a proteger, além de ti mesmo, a tua família, os teus amigos. A presença feminina, quando eu comecei, uns 16 anos atrás, não era muito grande. Eu comecei sozinha, numa turma só de homens. Ao longo dos anos foi crescendo, aos poucos, as mulheres foram tomando espaço, foram sabendo a importância da defesa pessoal. E eu já tive turma só de mulheres. Segundo dados da Federação Nacional de Empresas de Segurança e Transporte de Valores, o número de pessoas envolvidas no setor de segurança e defesa no Brasil, em 2018, foi de mais de 548 mil. Este valor supera o efetivo da Marinha, Exército e Aeronáutica. E há perspectivas para que essa área cresça ainda mais. Eu faço combato há mais ou menos uns 3 meses. Eu comecei para me sentir segura, tanto fora de casa, como dentro de casa também. O combato, especificamente, é visto mais para a gente dar segurança. Mas eu faço combato e acho que também é para todo mundo, inclusive mulheres. Na sociedade, enxergar a mulher lutando, enxergar a mulher... Ué, por que você não está fazendo uma dança, né? Eu acho que ainda existe isso, mas cada vez mais isso vem diminuindo, porque a gente mostra a importância disso na sociedade. A gente mostra o quão importante é uma mulher saber se defender para qualquer situação. Antes, quando eu saía na rua, eu sempre saía com medo de tudo. Hoje, eu cuido onde eu vou e consigo saber o que eu tenho que fazer, caso seja necessário.